Venho para esta notícia do apresentador Marcos Mion da Rede Globo, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, vamos para a notícia. O apresentador Marcos Mion emocionou os fãs ao fazer um relato comovente da evolução no aprendizado do filho, Romeu Mion, que tem autismo. Ele mostrou que o rapaz conseguiu escrever uma carta para a irmã e tem realizado progressos rápidos. Feliz da vida, ele se declarou ao herdeiro. Eu vibro a cada passo rumo à independência que Romeu Zão dá. Ver ele fazendo uso da escrita é muito emocionante, afinal, ele poderia não conseguir se alfabetizar. Ele está começando a dominar, principalmente a leitura, aos 17 anos. Não dá para contar com nada como garantido. Tudo depende do envolvimento, da dedicação e principalmente dos profissionais envolvidos. Declarou. Ao final, o apresentador da Globo ainda agradeceu a ajuda que tem recebido dos profissionais. Muito obrigado a cada um dos profissionais que trabalham com Romeu todos os dias, há anos. Vocês sabem cada um quem são. Eu sei que vocês vibram com essas vitórias tanto quanto. escreveu Marcos Mion. Maravilhoso, um grande apresentador e um maravilhoso pai que Romeu continue com esta evolução. Parabéns a ele. Veja um trecho do vídeo comovente do Romeu filho do apresentador Marcos Mion. Eu preparei uma carta de aniversário para minha irmã. Uma carta para ela? De 14 anos. Doninha, fiz carta para você de 14 anos. Você fez, Romeuzão? Fiz, Boninha. Fiz, Boninha. Esse desenho é eu e você, Doninha. Ai, gente. Que bonito, Romeuzão. Qual que é você e qual que sou eu? Esse é eu. Essa é você, Doninha. O que está escrito aqui? Doninha, parabéns. Feliz aniversário. Quem assinou? Quem está assistindo aqui? Eu assinei, Doninha. Escrevi com Adriano. Feliz aniversário, Romeu. Esse é o presente mais lindo que você ganhou, não é?